Desculpe, Larinha. Eu não quis te ofender. Olha, eu perdi a cabeça. Se continuar assim, vai acabar perdendo a mulher. Não, tudo menos isso. Olha, eu faço o que for necessário pra você ficar comigo. Tu começa pintando a unha do meu pé. Ai, tu não perde. Tudo bem, tudo bem. Olha, eu pinto a unha do seu pé, da sua mão, eu pinto o seu cabelo, eu pinto tudo. Como cabelo? Quem que te falou que eu pinto cabelo? Meu cabelo é louro completamente natural. Claro, foi mal, foi mal. Teu cabelo é lindo. Mas você não pretende me deixar, pretende? Depende, né? Depende do quê, meu amor? É, mandou um raciocínio longo, assim, difícil. Mas eu acho que se você se esforçar, você vai conseguir me acompanhar. Presta atenção. Você, você é um cara assim, legal, bonito, charmoso. Sabe muito bem como tratar uma mulher poderosa. Só, viu, só, rapaz, comigo, você tem tudo o que precisa. Pois é, o raciocínio é longo, ele continua. Vamos continuar. Você é assim porque você é rico, não é? Mas se você perder tudo, você vai passar a ser um cara assim... Comum. É, isso é ruim, né? Não, ruim não. Não. Isso é péssimo. Aliás, isso é tenebroso. Por quê? Enquanto uns perdem, não é, meu amor? Outros ganham e ganham e ganham e oferecem. Nosferato, por exemplo. Esse aqui já me ofereceu o caixão dele. Sangue de primeira, mordomia digna de rainha. É, eu entendi. Eu entendi. Então, o que eu faço, Laura? Olha, pra começar, você podia pintar o meu pé. Acho que eu já tô de montamento, não é? De roxinho, por favor. Roxinho. Eu pinto. Ô, Bia, acordada dessa hora? Eu tenho uma surpresa. Ah, que dia, filha. É uma surpresa muito boa, que nós dois temos. Tá bom, fala. O que foi, Bia? Olha só. Eu não tô acreditando. Alguém vai ter que me beliscar. Espera. Deixa eu ir até você. Tá bom, vem. Cuidado, filho. Vem. Vem, meu irmão. Filha. Já é o dia mais feliz da minha vida, meu filho. Da minha também, pai. Eu sabia que você ia conseguir, eu sabia, eu nunca perdi a esperança, meu filho, nunca. Pera, pera. Deixa eu olhar pra você. Deixa eu olhar pra você, assim como eu vi você nos meus sonhos. Olha isso, filho. Filha. Filho, você é o garoto mais corajoso da face da terra, meu filho. Já botou a tua. E também tinha o Roger, meu pai, que praticamente pôs o Gui de pé. É. O Roger é outro que nunca desistiu de mim. Senta aqui, eu te amo tanto, filho. Tanto. Olha, deixa eu te falar uma coisa, filho. Você me desculpe se eu não te ajudei como devia, viu? Se eu fiz você sofrer todo esse tempo, tá bom, meu filho? O que é isso, pai? Foi você que me ensinou a ser mais forte que as minhas dificuldades. Nunca desistir do que eu quero. Você não sabe como eu tô orgulhosa, meu filho.